Galera, tô com a classe paletinaria com Wisefit aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mano, cara, as habilidades do novo cachorro e algumas delas aí sendo mostradas aí para vocês, beleza? Então já gostaria de deixar o likezão para fortalecer aí já logo de início, galera. E para quem não sabe, não acompanha o canal, tá chegando aqui através deste vídeo, tem bug para você poder estar pegando aí o Rottweiler de level 4, tá galera? É, eu tô com a minha câmera na frente aqui, deixa eu remover ela rapidamente para mostrar essa habilidade para vocês aqui, né? Cadê, 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 cadê? Aqui ó, tira isso daqui, beleza? Então eu consegui, eu fiquei com esse cachorro aqui, tá cadê, cadê? Resiliente, ele dura 40% mais tempo com amigo de verdade, cara, tá muito legal. Eu vou ver se eu consigo pegar outro cachorro agora, vou mostrar para vocês algumas destas habilidades aqui, tá? Então todas as características, cadê, cadê, que a gente tem aqui dos cachorros, as novas habilidades a gente encontra aqui, ó. Cara, essa daqui, lutador Ótimo, vou mostrar ela em ação Pra você, o grande Jonas aí, mano Ele gravou uns vídeos aí, mostrou Tem um cachorro dele que tá tirando 35 de dano, tá, galera? 35, deixa eu colocar a câmera pra cá Pera aí, senão eu vou ficar falando sozinho Aí, ó, beleza? Colocar pra cá e dá pra você Vai ter um bonequinho de neve aqui Esse bonequinho é lá da live, tá, galera? Beleza? Ó, lutador Ele pegou 300%, mano Tá? É muito incomum Esse aqui já tinha, esse aqui foi o que eu peguei Né, ó, é resiliente, muito bom, tá? Tem essa daqui também, predador Amigo de verdade, pode causar Sangaramento com mordidas, né? Essa aqui é a habilidade nova Essa daqui, faraguçado, vou mostrar pra vocês Também aqui, o Jonas, ele pegou, mandou Um vídeo lá, tá funcionando no bunker Alpha, né, galera? E tem esse aqui de Cão de sorte, tá? Você consegue Uma moeda por dia Com este cachorro, tá, galera? Eu vou até trazer um vídeo Atualizado pra vocês, porém eu vou Explicar aqui como que funciona, tá ok? Bem rapidamente aí, ó Pra quem tem esse cachorro aqui, galera É... o Korgi é a mesma coisa Do bug do amigo de verdade, tá? Porém eu vou atualizar eles pra vocês aí Tudo, tá? Mas tá tudo na descrição aí O nome da playlist é como conseguir Amigo de verdade Aí vai tá ensinando aqui também Como que você faz pra pegar o Korgi, né? Esse com a moedinha, tá? O que, galera? Então, ó, pode ver, a gente vai Colocar ele na base, tá? Dá pra você conseguir oito moedas Com ele por dia Como eu não... vamos ver se eu vou Receber uma moeda aqui É... agora com ele E o que você vai fazer, galera? Quando subir a moeda ali, ó Por exemplo, eu tô 483 Subiu pra 484 Fecha o jogo completamente E cola a pasta, tá, galera? Aí você... aí... é... vai voltar os seus itens, né? Vai resetar tudo aqui Porém, a moeda ainda vai permanecer Aqui em cima Ó lá, ó, 84 Tá vendo, ó? Subiu, cola a pasta, tá, galera? Eu vou fazer aqui pra vocês Deixa só... ah, não... é... 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 deixa eu fazer aqui É que eu guardei todos os itens No inventário aqui, ó Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês Vou fechar o jogo E vou colar pasta Rapidamente, tá? Beleza, já colei pasta Que o jogo tá carregando, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Esse é o cachorro do Jonas, tá, ó? Beleza, ó? Ele pegou aqui, tá vendo, ó? Amigo de verdade Aquele lá que aumenta É... o sangramento, né? E... 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 Aquele lá que encontra lá O mais objetos Vou mostrar pra ele aqui Vou mostrar pra vocês, tá, galera? Ele em ação Deixa eu entrar aqui no jogo aqui de novo Tá, deixa eu carregar aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui O que ele escreveu, tá? Deixa só eu tirar a tela aqui Beleza, ó? Grande Jonas aí Salve pra você, ó Habilidade Faro acusado Que foi a que eu mostrei ali agora Ah, eu recebi invasão de vingança Tinha até esquecido de sair, tá, galera? A invasão de vingança Que eu deixei os itens aqui, tá? Deixa eu ver se tá mostrando a tela pra vocês aqui Tá, tá Tá mostrando normalmente Beleza? Aí você vai fazer esse procedimento É que eu tinha colado pasta Tinha guardado essas armas aqui tudo Deixa eu pegar É... Cadê? 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 Que eu vou ali no mapa Pra mostrar pra vocês O meu cachorro em ação, né, galera? Aí é bom Se você for fazer esse esquema da moedinha ali, né, galera? É... Você já tá tudo preparado Coloca aqui o tapete próximo da... Da base e tudo mais ali, né, galera? Deixa eu colocar só um pouquinho Só pra... Né? Coloca o tapete aqui próximo da base Pra você não ter que fazer Refazer tudo de novo Que eu fiz aqui, beleza? Aí você vai e coloca o cachorrinho aqui, ó A casinha, né, galera? Olha aí E aqui a gente coloca a ração Pode ver que ficou a moeda aqui E resetou tudo, né? Beleza? Porque ele é muito antigo Muito antigo Então tá um bônus aqui no meio do vídeo Nem ia mostrar isso daqui Acabei mostrando, tá, galera? Beleza? Então já considere Deixar o likezão aí Pra fortalecer Enquanto vai subindo a moedinha ali, ó Deixa eu dar play no vídeo aqui Pera aí Pra mostrar pra vocês O Jonas usando o cachorro aqui, tá, galera? Pera aí Deixa eu ver se eu subi moeda 434, tá? Mano, muito da hora Ó, 85 Então dá pra você ficar fazendo esse procedimento Até 8 moedas por dia Você consegue com esse cachorro É, cachorro ali Beleza? Deixa eu colocar aqui agora Em tela cheia, galera Cadê? Pera aí Pera aí Vou mostrar o vídeo pra vocês Se não mostrar o nick Aí, perfeito Agora deixa eu colocar a tela aqui pra vocês Pera aí Fechou, galera? Aqui, ó O Jonas com aquela habilidade lá, né, ó De achar Aí, ó Beleza, ó Ele vai lá Por enquanto ele falou que só tá funcionando no quarto andar do bunker Tá vendo, ó Ó o item que ele pegou aí Sucesso, beleza? Deixa eu colocar aqui a tela de novo, né E a descrição aqui que ele colocou, galera Ele tá com bastante cachorros, hein, mano Tudo através do bunker aí também, ó Habilidade Faro aguçado em uso Por enquanto só funciona no quarto andar do bunker A Já que a sua única utilidade É aumentar o drop do loot coletado pelo cão Né Que ele não gostou muito, não Por enquanto tá sendo lá Mas como tem esse cachorro ali Provavelmente vai aparecer algum loot por aí Pra gente poder tá utilizando Nos mapas É... De farm, né, galera? Tem outro vídeo aqui Que eu vou mostrar pra vocês O cachorro ele tirando 35 de dano, tá, galera? Grande Jonas aí Pegou um cachorro monstruoso Deixa eu caçar o vídeo aqui Eu coloco pra vocês Já encontrei, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui Mostrar pra vocês aqui Tá, ó Aqui o captcha Aí, beleza? Aqui o cachorinho dele Ele tá com dois, né, galera? Aquele lá que eu mostrei E agora esse outro aqui, ó Tá? Esse aí é aquele lutador Ele tá com... Ó, 35 de dano É o lutador Com 300% de dano base Do cachorro aí, né? O dano base do cachorro É cinco, né, galera? Estão em 300% aí Fizeram a conta Tudo bonitinho, né, galera? Então aumentou aí Em 35 aí Deixando o dano dele aí Então se ele estivesse Com o líder cinco, cara Ia ser sensacional, né? Tem... Tem... Tem mais buffs Aí desses cachorros, tá, galera? Olha aí, ó Ele utilizando aí Muito legal mesmo Dá o grande salve Para o Jonas aí, ó Ele utilizando E o cachorro aí Olha aí, galera Imagine ele cachorro Com 40, 50 de dano Futuramente aí Pode ser que tenha isso Eu vou falar coisa pra vocês, galera Isso que a gente tá vendo aqui É extremamente raro, tá, mano? Esse cachorro O amigo de verdade Em si Já é extremamente raro, tá, galera? E ainda com essas categorias aqui Ficou melhor ainda, beleza? Agora deixa eu colocar aqui O meu... O meu líder cinco Cadê? Vou colocar o Dark aqui Cadê o Dark? Dark tá aqui O Dark agora tá aqui Na casinha descansando Esse aqui foi meu cachorro Por muitos anos, tá, galera? Líder cinco Ele causa 25 de dano, né? Esse aqui ele tá causando 20 Eu ia pegar outra Mas eu falei Ah, vou esperar Deixa eu, né? Vou pegar esse daqui primeiro Depois a gente utiliza Outro cachorro aí, né, mano? Pra poder tá fazendo esse bug Deixa eu na mata de pinheiros Caraca, eu tava na delegacia, né? Na mata de pinheiros ali Só pra mostrar pra vocês Beleza? O meu cachorro em ação Certo, galera? Este daqui É o meu cachorro Olha a briga brava Dele de lobo cinzento, tá? Ele tá causando menos dano Do que o meu amigo O meu cachorro principal Que era o Dark, né? Cadê o Dark? Porém Olha lá Já saiu pra caçar borboleta já Beleza? Porém Ele tem aquela habilidade Resiliência, né? Então ele vai durar 40% mais aí Né, mano? Beleza? Então meio que ficou igual aí Parece, parece, né, mano? Outro ele causava mais dano Mas durava menos no mapa, né, mano? Esse daqui ele Tá causando 20% Mas dura muito mais Os testes que eu fiz aí Foi lá na delegacia Né, jogando com ele E lá no laboratório Porém no laboratório ainda, mano As armaduras dos zumbis São muito fortes, né, galera? Gostei pra caramba, tá? Vou deixar na descrição aí O link pra você poder tá Vendo os bugs, tá? Pra pegar o cachorro E esse daqui Pra você pegar o cachorro De level 4 Pra quem assistiu até o final aí, né, galera? Ele é secreto, tá, ok? Esse daqui que ele tá na loja Pra você pegar esse Hotweiler Ele é secreto Então é só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá, ok? O link do... Do bug Pode te chamar no PV Pode falar com qualquer um aí, né, mano? Pra você poder tá pegando ele Esse daqui ele é secreto, tá? Porém, pra você pegar Amigo de verdade E tudo mais Bonitinho ali É... Esse aí tá tudo na descrição, tá? Esse aí não é secreto não Só pra você comprar Porque é bem overpower Que a gente pode corrigir, né, galera? Esse daqui, ó Então... Ela... Então esse daqui Pra você pegar o Hotweiler Ele é secreto, tá? Beleza? Tá lá no Discord Também o link do vídeo Na guia de avisos Do Discord Facebook Grupo do Facebook E Telegram Beleza? Então este vídeo aí Pra você pegar o Hotweiler E qualquer um daqueles outros cachorros Que tem ali naquela cesta Ele é secreto Porém os outros aí Você encontra facilmente Aí na descrição do vídeo, tá, ok? Beleza? Então não vai embora com o likezão não, galera Deixa o likezão aí Pra fortalecer Manda um salve pra eles Né, ô... Boninho O nome do meu cachorro é Boninho, né, galera? Grande abraço E fui! Tchau, tchau